Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo a entrevista coletiva no Ministério da Defesa. Serão anunciadas ações de combate ao mosquito transmissor da dengue, chikungunha e zika vírus. Vamos acompanhar. Sobre a ação do Ministério da Defesa e das Forças Armadas no combate ao mosquito Aedes aegypti. Está aqui comigo o almirante Ademir Sobrinho, que é o chefe do Estado-Maior Conjunto no Ministério da Defesa. Por determinação da Presidência da República, o Ministério da Defesa é incorporado ao esforço do governo em combater o mosquito, que é o vetor da dengue, da chikungunha e desse vírus revelado mais recentemente, causador da microcefalia, que é o vírus zika, já com mais de 4 mil casos registrados em todo o Brasil, o que convoca o esforço de todo o governo federal para enfrentar e conter a proliferação do mosquito e, portanto, a proliferação das doenças causadas por ele. A atuação do Ministério da Defesa é uma atuação subsidiária, é uma atuação auxiliar. A responsabilidade e a condução do combate, da campanha, é por mérito do Ministério da Saúde. É quem dispõe dos meios, dos instrumentos, do conhecimento e da capacidade para fazer a campanha. Nós somos, nesse caso, uma força subsidiária. Nós atuamos subsidiariamente e, atuando subsidiariamente, nós organizamos aqui com as Forças Armadas uma contribuição que diz respeito à nossa participação nesse esforço. Essa contribuição está distribuída em quatro fases ou quatro etapas ou quatro iniciativas ou quatro ações envolvendo todos os efetivos das Forças Armadas e os civis, num primeiro momento, que é um mutirão para a erradicação do mosquito dos próprios equipamentos das Forças Armadas, nos quartéis, nos conjuntos residenciais, nos equipamentos militares. Esse é o primeiro momento da nossa participação e da nossa campanha, mobilizando todos os nossos efetivos. Um segundo momento, uma segunda fase, é a campanha de esclarecimento, casa por casa. Para essa campanha, nós mobilizaremos 220 mil homens e mulheres das três forças. Na seguinte distribuição, 160 mil do Exército, 30 mil da Marinha e 30 mil da Aeronáutica. Um pouco mais de 60% do efetivo total de mais de 300 mil homens e mulheres das Forças Armadas. Essa campanha terá a participação de todos os escalões das Forças Armadas no cumprimento de funções diferenciadas, desde comando, controle e coordenação até a ação efetiva de rua. Nós teremos mobilizados dos praças dos soldados até os oficiais superiores. E também com a participação do Ministério da Defesa, das 1.200 organizações militares distribuídas por todo o território nacional. E essa participação, naturalmente, além da mobilização dos efetivos militares, nós também podemos ter a presença, a depender da ação dos prefeitos e dos governadores, de outras forças ou de outros servidores que possam se incorporar a essa ação. E está marcada para o dia 13 de fevereiro. Acho que é um sábado, é isso, não é? Bem, a terceira atividade é a mobilização de 50 mil militares, aí já sob a orientação e a coordenação do Ministério da Saúde, para a distribuição dos equipamentos e dos produtos para a erradicação do mosquito, dos larvicidas e dos inseticidas e de outras medidas que o Ministério da Saúde julga importantes. Nós temos hoje já mais de 2 mil homens e mulheres em ação, 4 mil ou 3 mil que estão treinados? 4 mil que já estão treinados e nós vamos treinar mais o número necessário para alcançar os 50 mil. Nós receberemos um treinamento do Ministério da Saúde e com esses monitores nós vamos treinar o efetivo restante para alcançar os 50 mil. E esses estarão à disposição do Ministério da Saúde para uma atuação mais permanente. Ainda voltando à primeira fase, à primeira etapa, além de cuidar dos seus próprios na campanha de erradicação do mosquito, nós também vamos auxiliar o Poder Executivo orientando e ajudando no mutirão que seja realizado nos palácios, nas dependências aqui de Brasília, a depender também da convocação do Poder Executivo. Isso como parte da primeira fase, da primeira etapa. Então nós teremos, portanto, esses 50 mil homens à disposição do Ministério da Saúde para uma atividade mais permanente. E uma outra fase, que nós chamamos de quatro, é a disponibilidade também de praças e oficiais, sargentos e oficiais, para levar o esclarecimento sobre a campanha para as escolas. Eu já conversei com o ministro Aloysio Mercadante, da Educação, para receber diretrizes do Ministério da Educação, das secretarias da Educação, para a mobilização e o emprego do nosso efetivo nessa campanha nas escolas. Nós vamos depender naturalmente do calendário escolar, porque ele é diferente nas escolas públicas, nas escolas privadas, em cada estado, às vezes na rede estadual, na rede municipal. Então não é um dia já determinado para a realização dessa missão, mas nós também estaremos à disposição do MEC para apoiar a ação de mobilização e de esclarecimento da prevenção e do combate ao mosquito nas escolas, esclarecendo e mobilizando os estudantes, isso em conjunto com o MEC e com as secretarias de educação. Nós temos 1.200 organizações militares distribuídas por todo o território nacional, desde a fronteira do extremo sul até os pontos mais extremos do norte do país. Temos 297 cidades e mais 50, 59 com elevado índice de incidência, que são as cidades onde nós estaremos presentes. Nós pretendemos alcançar pelo menos 3 milhões de domicílios, mas a repercussão dessa ação vai naturalmente muito além dos 3 milhões de domicílios que nós pretendemos visitar. Nós vamos procurar ampliar a eficácia da nossa ação, oferecendo a nossa contribuição nesse dia 13 às autoridades estaduais, municipais, aos governadores, aos prefeitos, às instituições religiosas, todas as instituições que quiserem participar desse esforço, naturalmente, são instituições bem-vindas. Eu falei ontem com o governador do Acre, o governador Tião Viana, é um estado que não registrou ainda nem um caso de nenhuma ocorrência desse zika e de microcefalia. Eles alcançaram um êxito importante, reduziram de 30 mil casos de dengue em 2010. Ou seja, há 4 ou 5 anos, eles registravam 30 mil casos de dengue e, no ano passado, reduziram a 350. Ou seja, uma redução muito grande. E agora estão usando o mesmo caminho, o mesmo método para enfrentar a possibilidade do vírus zika. O governador mobilizou os prefeitos do seu estado, mobilizou os efetivos das Forças Armadas, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, os servidores públicos, as secretarias, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, os sindicatos. Ou seja, toda a sociedade foi mobilizada e ele alcançou esse êxito. Ou seja, uma redução muito acentuada dos casos que chegaram a 30 mil e, 4 ou 5 anos depois, foram reduzidos para 350. Essa referência, porque muita gente diz, ah, mas será que é por causa da população, que é menor, etc.? Não, outros estados têm meios muito mais poderosos do que o Acre para fazer o mesmo enfrentamento. Ou seja, a disposição de enfrentar, de reunir os esforços, de mobilizar o Estado, a sociedade, os governos, não só a União, o Estado, o município, os poderes, as igrejas. Eu acho que esse é o caminho que pode permitir que nós tenhamos êxito nesse enfrentamento. E essa é a disposição do Ministério da Defesa, das Forças Armadas e da nossa disponibilidade para apoiar na esfera da União, ou seja, do governo, as ações do Poder Executivo, mas nos estados e nos municípios, o combate ao vírus. Eu vou falar com todos os governadores, pelo menos com os prefeitos das capitais, para que a nossa mobilização possa ser não só acolhida, mas reforçada em todos os estados. Os comandantes das forças, os comandantes regionais das três forças, além do chefe do Estado-Maior Conjunto, estão mobilizados para isso. Já fizemos várias reuniões, hoje mesmo fizemos uma, com a minha presença, a presença do almirante Ademir, e a presença dos comandantes das três forças. A mobilização dos comandantes de todas as áreas, que estarão a postos no dia e para essa campanha. E, finalmente, embora não seja a atividade finalística das Forças Armadas, nossa finalidade, a nossa missão, a nossa função, é a defesa do país, são organizações militares voltadas para a atividade militar, mas, como ação subsidiária, nós podemos apoiar, podemos ajudar, e vamos fazê-la com o mais elevado espírito profissional, com toda a disciplina, com toda a educação, porque a saúde é também uma esfera da segurança e da defesa do país. Proteger a população é também uma esfera da área da segurança nacional. E essa ação subsidiária está compreendida exatamente na interpretação do que representa a saúde pública e as ameaças à saúde pública, como é o caso desse vírus. Muito bem. Ministro Isadora de Estadão, eu queria saber do senhor, porque só agora o Exército vai, as Forças Armadas vão disponibilizar essa ajuda, se o problema do Zicavira já vem desde o ano passado, os números estão mostrando isso, e desde o ano passado a presidente falava que sim, seria uma possibilidade de ter o Exército na rua para ajudar nesse combate ao mosquito. Eu acabei de dizer que ontem, conversando com o governador do Acre, ele me disse que uma das instituições que permitiram que ele enfrentasse, com êxito, a redução da incidência de dengue, que é o mesmo vetor do vírus Zika no Acre, foi exatamente a participação das Forças Armadas. As Forças Armadas têm, sempre que convocadas, sempre que instruídas, porque as Forças Armadas só atuam subsidiariamente em atividades delegadas, ou quando são convocadas para isso. Então, nós atuamos quando somos mobilizados e quando somos convocados. Já tínhamos disponibilizado e treinado homens e mulheres para essa ação, já milhares deles estão atuando nos estados em Pernambuco, principalmente no Nordeste, Pernambuco, Alagoas, Asparaíba, Mato Grosso, onde fomos convocados, São Paulo. Nós já atuamos. E agora, esse esforço maior de participação é correspondente também ao esforço que o próprio governo, que as instituições de governo fazem, não só a União, os governos estaduais e as prefeituras, e quando nós somos mobilizados para essa finalidade, nós respondemos prontamente. Só agora, então, a vez que antes de uma coisa, despedida direto, o ministério do governo, em que momento houve essa decisão? Nós combatemos o mosquito da dengue já há muito tempo. As Forças Armadas já participam desse esforço há muito tempo. O mosquito da dengue é o mesmo mosquito do chikungunya e do zika vírus. Nós já tínhamos mobilizado 4 mil e treinado muito antes. Agora, nós disponibilizamos a possibilidade de treinar mais 50 mil. E vamos, naturalmente, fazer isso em conjunto com o Ministério da Saúde. Ministro, Rosana, aqui, da Rede Amazônica. Eu queria saber como vai ser a distribuição por estado desses 220 homens e mulheres e depois desses 50 mil militares que vão trabalhar nessas ações pelo país. O meu foco é na região norte. O senhor citou o Acre aí, as Forças Armadas já têm trabalhado lá. Mas e nos demais estados? Como vai ser essa distribuição? E se o Estado precisa, não sei, o governo precisa entrar em contato com o Ministério da Defesa para poder ter as Forças Armadas trabalhando nessas ações? Não. Nós vamos garantir a mobilização de acordo com os efetivos que deverão obedecer a proporcionalidade do número em cada estado. Provavelmente, nós teremos um efetivo maior no Rio de Janeiro, porque o maior efetivo das Forças Armadas está no Rio de Janeiro. Provavelmente, teremos um efetivo importante em São Paulo, Rio Grande do Sul, um pouco menor em Alagoas, por causa da distribuição do número de militares em cada unidade da federação. Mas, independentemente da convocação do governador, esse efetivo será mobilizado. O número exato por cada estado, nós vamos oferecer, porque nós estamos fazendo a distribuição também pelas cidades. Além do estado, também pelas cidades. Mas, esses números já estão todos razoavelmente prontos, porque é exatamente aproximadamente 60% do efetivo total que vai ser mobilizado. E vai ser independentemente da convocação dos governadores. Ou seja, nós vamos ligar com os governadores, porque é importante que os governadores possam também mobilizar, se julgar que é importante as forças locais, a polícia militar, participar com outras instituições desse esforço. Mas, nós vamos fazer independentemente disso. Aliás, na região norte, acho que o Acre, Amazonas, Amapá e Roraima, são alguns dos estados que não registraram ainda a ocorrência desses. O Amapá registrou. O Amapá registrou. Também. Acho que é Amazonas e Acre. Não. Então, mas vamos mobilizar, independentemente da convocação. Ministro Laís Alegretti, do Portal G1. Eu fiquei com a mesma dúvida da colega com relação ao governo ter anunciado isso agora. Acho que ninguém está questionando se é importante, se não. Acho que é muito. Mas por que agora? Por exemplo, o governo já faz um tempo que esse é um problema. O governo estava, enfim, com uma expectativa, por exemplo, de que os casos diminuíssem, ou crescessem menos e viu que não cresceu, ou não, porque chegou a 4 mil. Qual que foi o ponto que levou esse anúncio? E eu queria confirmar com o senhor. Vocês falam em ampliar a ação. É porque já tem alguns estados e agora vai passar a ser no país todo. Já tem um efetivo, já tem alguns estados e agora nós vamos ampliar não só o número de iniciativas, ou seja, com essa ação de esclarecimento no dia 13, com essa grande mobilização e com a disponibilidade desses 50 mil integrantes das Forças Armadas para treinamento e preparação para atuar de forma continuada no combate ao mosquito. Eu, sinceramente, não fiz a pergunta que a senhora me fez à Presidente da República nem ao Ministro da Saúde. Eu apenas procuro cumprir as determinações que me são passadas ou delegadas. O que eu posso dizer é que a nossa ação está circunscrita a essas iniciativas que eu anunciei aqui, que nós vamos procurar cumprir essas ações, que nós cumprimos aquilo que nos foi determinado, ou seja, já havia pedido de mobilização desde o fim do ano passado, começo desse ano, e nós mobilizamos e disponibilizamos o que nos foi solicitado. E, além do mais, é preciso levar em conta que essa é uma ação subsidiária, certo? Essa ação é conduzida no governo pelo Ministério da Saúde em coordenação com os estados e com os municípios. Ministro, o senhor tinha falado numa expectativa de que os estados reforçassem as ações das Forças Armadas. O que seria? Seriam profissionais da defesa civil, da saúde? Aí é a critério de cada estado. Eu dei esse exemplo porque eu conversei ontem, porque eu vi nos registros que o Acre não tinha ainda notificado o caso. e vi também que o Acre tinha reduzido extraordinariamente a ocorrência de casos de dengue numa proporção, ou seja, inimaginável. Ou seja, quem registrou 30 mil em 2010 e desce para 350 ocorrências em 2015, é de fato notável o que tem acontecido. Por essa razão eu liguei para o governador e para o prefeito de Rio Branco. E aí fiquei sabendo que ele, independentemente da nossa ação, da nossa iniciativa, já tinha tomado a decisão de retomar uma campanha de publicidade, de retomar a ação no Estado envolvendo as Forças Armadas, que sempre, independentemente do comando e do Ministério da Defesa, se prontificam a atender as emergências e a convocação dos governadores. Muitas vezes eu era demandado por um governador para atender uma emergência no município por causa de deslizamento, por causa de cheia. E quando nós procurávamos a nossa unidade militar, eles já estavam no município, já estavam agindo, já estavam atendendo aquela emergência, independentemente da convocação do governador, da orientação do Ministério da Defesa. Muitas vezes é o prefeito da cidade ali que informa. E eles já se deslocam e já, desde uma brigada, um batalhão, até o caso do município de Minas, quando o comandante do Exército chegou lá, já estava o tiro de guerra da cidade. Já estava o tiro de guerra da cidade mobilizado e atendendo. Então, os governadores sabem que contam e mobilizam, como o caso do Acre, que já tem reunião convocada com todo mundo. E os demais eu vou entrar em contato, para que eles oficialmente fiquem sabendo dessa iniciativa nossa e contem com ela também para o esforço no Estado de combate ao mosquito. Oi, ministro. Boa tarde. Ana Edgerton, da agência Bloomberg. Na avaliação do senhor, a resposta do governo à zika e à microcefalia tem sido adequada? Eu não estou aqui para responder pelo governo se a resposta foi adequada ou não. Não é o meu papel, não é a minha função. A minha função é esclarecer o que é que o Ministério da Defesa pode fazer, o que é que o Ministério da Defesa vai fazer, e o que é que o Ministério da Defesa deve fazer. As outras, naturalmente, perguntas ou dúvidas, não estou dizendo que elas não sejam procedentes, não sejam legítimas nem esclarecedoras. O que eu posso dizer é que não é a minha atribuição fazer essas análises nem esses julgamentos. A minha atribuição é agir dentro do que me foi determinado e orientado. Ministro, Renata Varandas, da TV Record. Eu vou insistir, o senhor disse que a sua atribuição atendeu o que foi determinado. Essa determinação veio da presidente Dilma, ou veio de uma conversa do senhor com o ministro da Saúde, ou das duas coisas. E uma outra dúvida também, o senhor falou da segunda etapa, que é a campanha de esclarecimento, 220 mil pessoas. Como que vai ser isso? Vai ser batendo de porta em porta? Vai ter uma vistoria, como é feito normalmente na Defesa Civil, ou não? É só bater de porta em porta, ou panfletar? Como é que vai ser isso? As ações anunciadas aqui são determinações do governo. E, naturalmente, a responsabilidade de toda essa determinação, independentemente de onde tenha partido a sugestão, é da presidência da República. Ninguém faz nenhuma iniciativa desse tipo que não passe pela Presidente da República. Se foi ela que sugeriu, se foi algum ministro que sugeriu, eu não acho que seja o decisivo para que a ação seja realizada. Eu tenho reunido com a Presidente da República, com os ministros, conversado com eles, como disse, para as ações de educação, falei com o ministro Mercadante, e hoje ainda estive com o ministro da Saúde, com o ministro da Casa Civil, com o ministro Marcelo Castro e com o ministro Jacques Wagner, porque, como o chefe da Casa Civil, é quem está mais perto da Presidente da República, e como o ministro da Saúde é quem conduz, em última instância, é quem tem a responsabilidade decisiva na condução da campanha. E nós, como somos portadores ou executores de ações subsidiárias, nos reportamos a Presidente em primeiro lugar, e ao ministro da Saúde e ao ministro da Casa Civil. Sem a campanha de esclarecimento, Almirante, como é que vamos bater? Naturalmente, se vamos visitar 3 milhões de domicílios, vamos bater nas portas das pessoas. E o que mais? Distribuir um folheto? Nós vamos distribuir um folheto informativo, chamando a responsabilidade dos moradores quanto à prevenção, à erradicação do mosquito. Vamos também conversar com esses moradores, um pequeno diálogo com esses moradores, também reafirmando a sua responsabilidade no combate ao mosquito, na vigilância de focos de mosquito na sua vizinhança, porque esse mosquito afeta a sua família, e medidas básicas de como evitar os mosquitos, focos de mosquitos dentro da sua residência. Não, nessa primeira fase, não. E nós avisaremos. Estamos voltando na semana seguinte para, sim, fazer essa inspeção, desde que seja consentido. E esperamos que, depois desse esclarecimento, quando voltarmos na semana seguinte, grande parte do trabalho que nós teremos que fazer já tenha sido feito pelo morador ou pelo dono do estabelecimento. Segundo o Ministério da Saúde, dois terços da reprodução desses mosquitos se dão dentro das casas das pessoas. O governador do Acre me confirmou que também, apurado o combate, 70% dos casos têm origem nas residências. Portanto, se nós não mobilizarmos as pessoas, os moradores, as famílias, é difícil que só a ação da vigilância da saúde ou do poder público tenha a eficácia para erradicar o mosquito. Se não houver o engajamento das pessoas, que elas façam diariamente a verificação, que aqueles que têm casas que não habitam, que são casas ou de fim de semana ou que não estão em uso, cuidem de também remover os focos dessas casas, porque acontece muito isso. As áreas onde se reproduz publicamente o mosquito, que sejam também localizadas, porque é preciso também ter a ação universal, mas ter uma ação também mais dirigida, ou seja, dirigida aonde? Aonde há maior incidência. Se há maior incidência em um determinado bairro, em uma determinada rua, em um determinado local, é claro que a atenção do combate e do esforço de erradicação tem que se voltar prioritariamente para a área de maior incidência. E as pessoas se conscientizarem de que é uma responsabilidade coletiva, porque não adianta você erradicar os focos de mosquito da sua casa se o seu vizinho não faz a mesma coisa. Você pode ser picado por um mosquito que veio de alguém que não tomou a providência que você tomou. Então também não é uma coisa boa que alguém seja responsável porque não adotou a providência que alguém seja infectado por conta desse comportamento. Então é uma campanha muito de esclarecimento das pessoas. Boa tarde, ministro. Guilherme Costa, do Correio Brasiliense. No início da semana, o Ministério da Saúde, na verdade, divulgou que desde o início de janeiro, as Forças Armadas já estão atuando em 14 estados diferentes. em 14 estados brasileiros, incluindo o Distrito Federal. Eu gostaria de saber por que os outros estados ainda não receberam a ação das Forças Armadas e se isso tende a mudar já com essa disponibilidade de mais soldados e mais agentes nesse procedimento. Obrigado. Nós atuamos naqueles estados onde os governadores ou as prefeituras solicitaram o nosso apoio. Agora não. Nós vamos oferecer, junto com o Ministério da Saúde, esse apoio às cidades. Boa tarde, ministro. Andréia, Valor Econômico. Eu ouvi relatos... Aqui, ministro. Oi, Andréia. Liga. Porém, não. Eu ouvi relatos. Por exemplo, Rio de Janeiro é estratégico. Em agosto, temos os Jogos Olímpicos. Ouvi dizer que nessas primeiras ações, integrantes das Forças Armadas têm problemas, por exemplo, morros. Morros dominados pelo tráfico, dominados por milícias. Como que vocês vão driblar esses obstáculos? E também, assim, onde não tem rede de saneamento e tudo mais, que são estratégicos. É preciso fazer esse esclarecimento da população. Como que vai fazer para driblar a violência? E só uma segunda pergunta. Eu li que, em 1958, a Organização Mundial de Saúde declarou que o Brasil estava livre do mosquito Aedes aegypti, no final da década de 60. O que aconteceu? Por que naquela época deu certo? O país conseguiu se livrar do mosquito? E agora, por exemplo, ano passado, a gente bateu o recorde de casos de dengue? Bem, começando pelo fim da sua questão, por que retornou o mosquito? Eu não tenho as informações históricas ou acadêmicas que possam esclarecer a sua pergunta. Creio que havia um esforço grande. Eu lembro que era menino, tinha até uma profissão, chegava nas casas, o chamado mata-mosquito. Eram pessoas com equipamentos que pulverizavam com produtos químicos e dizem que, ao lado da eficácia, trazia também riscos para a saúde. Alguns desses produtos foram até proibidos depois. Então, acho que houve, naturalmente, uma substituição desse processo, que era a aplicação de veneno, nas áreas de proliferação, com produtos que depois foram proibidos por ameaça à saúde humana. E, provavelmente, o mosquito retornou em função desse e de outros fatores. Mas só os sanitaristas aí podem dar uma explicação mais completa sobre isso. Quanto à nossa ação, nas quatro iniciativas que nos propomos a executar, nós vamos ter um grande afetivo no Rio de Janeiro. Vamos ter ali perto de uns 70, 80 mil homens e mulheres. Nós não estaremos em uma operação protegida por garantia da lei e da ordem. Isso não será uma GLO. Portanto, nós não vamos expor os nossos efetivos em áreas de risco. Nós não vamos oferecer guarda armada para esse tipo de ação. Então, onde houver área de risco, os governos estaduais podem usar as polícias militares. Nós não podemos expor o efetivo a esse risco, porque nós não temos proteção jurídica para nos defendermos de qualquer tipo de violência. Então, essas situações serão analisadas pelos comandos locais e a decisão será adotada de acordo com o julgamento do risco a que seremos expostos. O que eu acho que constituirá exceção. Ministro, Raquel Porto Alegre, da Globo News. Eu gostaria de saber, ministro, como é que vai ser a distribuição desse efetivo? O senhor citou aí agora que talvez um dos maiores efetivos esteja no Rio de Janeiro, 60, 70, 80 mil homens e mulheres no Rio de Janeiro. Mas como é que vai ser? Principalmente em relação à região Nordeste, que é a região onde há maior incidência de casos de microcefalia notificados. Como é que vai ser essa distribuição para a região Nordeste? Tem uma expectativa de um efetivo maior? Nós, basicamente, atenderemos as cidades onde temos efetivos militares e as cidades próximas de onde temos efetivos militares. Logicamente, o Ministério da Saúde disponibilizou cerca de 120 cidades onde existe uma incidência maior por número de habitantes da doença. Então, nós constatamos que 59 cidades dessas estão fora da nossa área inicial de atuação. Então, nós mandaremos efetivos para essas cidades, mesmo sendo longe. 59 até agora. Os dados mudam a cada momento, à medida que são registrados os novos casos, os dados são atualizados. Então, nós mandaremos para essas cidades que não estão contempladas efetivos, não só para o esclarecimento, também para o combate. Flávia Alvarenga, da TV Globo. Essas 59 cidades, então, elas ficam todas no Nordeste? E esse efetivo de 50 mil homens entre os dias 15 e 18 de fevereiro? Nesse caso, sim, eles chegam com os inseticidas, eles vão vistoriar as casas? E depois desse dia 18 de fevereiro, vai ter outra convocação ou, de repente, vai se tornar uma ação contínua? Não, nem todas essas cidades estão no Nordeste. Tem cidades em São Paulo, no estado de São Paulo e também em outros estados. Dia 13 será uma campanha de esclarecimento e conscientização da população. Nos dias 15, 16, 17 e 18, nós empregaremos os 50 mil homens também nessas cidades. Logicamente, se houver uma demanda da Prefeitura. A Prefeitura pode dizer, não, nós já estamos tomando todas as providências, não precisamos desses efetivos aqui. Mas, a princípio, atenderemos essas 59 cidades e aquelas áreas de maior risco nas demais cidades onde temos efetivos ou naquelas cidades próximas das onde nós temos grande efetivo. Por exemplo, Grande Rio, Baixada Fluminense, por exemplo, toda a área do Vale do Paraíba. Todas essas áreas serão atendidas porque nós temos grandes efetivos nessa área. Depois do dia 18, nós manteremos efetivos, em menor número. Aí, a critério, por solicitação de cada Prefeitura. Mas, aí, em menor número. Nós daremos, vamos dizer assim, uma campanha de choque nesses quatro dias. Mas, depois, continuarão as ações com efetivo menor. Como está hoje? Hoje, nós temos cerca de 2.200 homens em ação. Devemos chegar a 3.000 no total. Boa tarde, Antônio Maldonado, da Rádio Jovem Pan. Eu queria saber de onde vai vir esse dinheiro que vai financiar essas ações e como é que vão atuar esses militares durante as Olimpíadas, como a colega perguntou, já que eles também são responsáveis pela segurança da fronteira do país e tudo mais. Vão participar da segurança dos jogos também. Mais uma vez, esclarecer que a atuação das Forças Armadas é uma atuação subsidiária. É uma atuação auxiliar. É uma atuação de apoio. Nós temos outra função finalística. Nós somos organizações de combate, de defesa do país. Portanto, o que vai acontecer nas Olimpíadas, naturalmente, nós vamos corresponder de acordo com as orientações e com as demandas do Poder Executivo e do Ministério da Saúde. Nós já temos, desde o ano passado, 115 milhões de reais destinados para essa missão, para essa tarefa de combate ao Aedes aegypti. E vamos, de acordo com as nossas necessidades, para o cumprimento da missão que nos foi determinada, apresentar a necessidade de novos recursos, se for o caso. Mas já há recursos destinados nesses valores. Natália da Folha. A minha dúvida é a seguinte. Se nesse dia 13, se a ideia é fazer uma espécie de dia D, retomar essa iniciativa, o Ministério da Saúde tinha desistido de iniciativas localizadas específicas? Não sei se agora o cenário mudou até a ampliação das estratégias, diante do cenário que a gente tem. Outra coisa, eu também queria entender se há uma previsão de quantas casas devem ser visitadas. O governo tem uma meta, que ele anunciou, de visitar 100%... Nós estamos falando pelo Ministério da Defesa. A nossa meta é visitar, nesse dia 13, 3 milhões de residências. E na etapa seguinte, quando vai ser feita a inspeção em todas as casas? Isso aí, nós estamos sob a orientação do Ministério da Saúde. E não vamos batizar de dia D. Vamos deixar o dia D preservado com a sua história, com as suas glórias. Não está batizado ainda. Entendi. Também queria saber se tem uma avaliação também por parte do Ministério da Defesa, e também se isso colaborou em relação à declaração do Ministro da Saúde de que o Brasil perde feio no combate ao Aedes aegypti. Como é que vocês receberam isso e você acha que isso pode ser alterado daqui para frente? Também não está no escopo da minha missão fazer análise das declarações dos meus colegas de ministério. Ministro, aqui é o Rodrigo da RBS TV. Ministro, primeiro para esclarecimento, há uma divergência entre o material entregue aqui e os números que o senhor apresentou. Aqui fala em 300 cidades na missão, 115, que seriam as endêmicas, entre essas 300, 115. O que são as 115 e as 59? O que é especificamente cada um desses números? E se já há um detalhamento, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, quais os municípios serão visitados? Porque lá o secretário da Saúde do Estado disse que já haveria um efetivo reservado de 20 mil homens para atuar nessa missão de combate no dia 13. Rio Grande do Sul. O secretário da? Saúde do Estado. Diz que já teria fechado lá com o Comando Militar do Sul o número de efetivo. O Comando Militar do Sul pode ter passado esse número para ele, mas a nossa expectativa é que ele é um pouco maior do que o de 20 mil. Nós temos condições de mobilizar mais no Rio Grande do Sul. Talvez uma força mobilize isso, porque tem as outras. Se foi o do Exército, pode ser isso, mas tem mais aeronauta que a Marinha. O número de 300, eu não sei, nós fomos produzindo esses números e colocando no papel. Não sei se o papel dos 300 foi distribuído antes que nós tivéssemos os 297 mais os 59, que é o último número que foi apurado pelo Ministério da Saúde. Só um esclarecimento. O Ministério da Saúde nos entregou uma relação de 115 municípios, que pode alterar a qualquer momento, pode aumentar, pode diminuir, aonde há mais casos percentuais de endemias. desses 115, só 59, nós não temos efetivos militares no local ou nas proximidades. Então, nós deslocaremos tropas, forças, para essas localidades, para esses municípios. Então, o total de visitados são 115, os endêmicos são 115, e 59 são os que não têm... Não. São 115 municípios endêmicos. Independente do número de municípios endêmicos, nós atenderemos a todos os municípios onde nós temos efetivos militares e aqueles municípios das redondezas. Então, disso que nós atenderemos, ficariam fora 59 municípios que são endêmicos. Nós mandaremos também tropas para esses municípios. Oi, tudo bem? Maria Carolina, da Agência Reuters. Eu continuo com a dúvida do colega, porque o senhor começou a coletiva falando que são 59 municípios com alta incidência de casos. E uma segunda pergunta, se eu puder só continuar. O senhor falou que aqueles 50 mil homens que fariam um combate mais... Que fariam um combate, que não seria a parte da informação, de prevenção. Seria o combate mesmo. O senhor ministro, desculpa. Que ficariam disponíveis por um tempo maior. Então, eu entendo que não seriam só esses dias 15, 16, 17, 18. Quanto desse efetivo vai ficar mobilizado por um tempo maior e por quanto tempo? É isso. Obrigada. A dúvida. São 115 municípios com altos índices de contaminação. Desses 115, 59 não estão onde nós temos efetivos militares ou nas proximidades. Então, nós atenderemos, além daqueles onde nós temos efetivos militares, daqueles das proximidades, mais esses 59 que estão fora. Nós permaneceremos com efetivos de 50 mil por quatro dias, numa grande ação. Depois disso, nós atuaremos esporadicamente, de acordo com as necessidades de cada prefeitura e da nossa disponibilidade também. Nós temos outras tarefas a cumprir. O Ministério da Saúde e, logicamente, as prefeituras vão nos informar dentro dos municípios, as áreas mais críticas, que querem a nossa ajuda, que também estarão com outra, com a, como é que chamam, os agentes sanitários, agentes de saúde, atuando. Nós não podemos ir o agente de saúde e o militar na mesma casa em dias diferentes. Ou estamos juntos, ou estamos em áreas separadas, para não haver superposição. mais 59, mais 59, 356 municípios. Agora, até o dia 13 podem surgir novas necessidades ou ser cortados em algum município, dependendo da... As prefeituras já podem estar agindo nesse município e não há necessidade mais nossa. Mais alguma dúvida? Como não há mais dúvidas, vamos... Essa foi a entrevista do ministro Aldo Rebelo sobre a atuação das Forças Armadas no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, da chikungunya e do zika vírus. Segundo o ministro da Defesa, o esforço coletivo começa nos quartéis e nas unidades militares, com a limpeza dos espaços e a erradicação de focos do mosquito. Depois, 220 mil militares vão para as ruas visitar as casas. Serão 160 mil homens do Exército, 30 mil da Marinha e 30 mil da Aeronáutica que irão atuar em todo o país. As escolas também vão receber a visita dos militares, que vão conversar com os estudantes para conscientizá-los sobre a importância do combate ao mosquito. Militares também vão estar à disposição do Ministério da Saúde de maneira permanente para atuar conforme a necessidade. O ministro da Defesa também ressaltou que todo o efetivo, desde os soldados aos oficiais graduados, estarão atuando nessa operação de guerra ao mosquito. No total, a expectativa é que 3 milhões de moradias sejam visitadas pelos militares. E nós voltamos ao vivo ao Ministério da Defesa com a entrevista do ministro Aldo Rebello. ... ao mosquito Aedes aegypti, ou seja, não é uma iniciativa nem isolada e nem pioneira. A intensificação dessas ações é, naturalmente, uma determinação da Presidência da República e as ações são de responsabilidade no âmbito do Ministério da Defesa, do Ministério e das Forças Armadas. Qual o critério de distribuição dos homens e mulheres das Forças Armadas pelos estados? O critério obedece, basicamente, à proporcionalidade dos efetivos em cada estado. Nós estamos mobilizando aproximadamente 60% do efetivo total, ou seja, 220 mil homens e mulheres, de um total de pouco mais de 300 mil dos nossos efetivos, 160 mil do Exército, 30 mil da Marinha, 30 mil da Aeronáutica, distribuídos por todos os estados, mais ou menos nessa proporção, intensificando a mobilização maior, aonde há uma incidência maior dos casos ou do mosquito. Como que vai ser na região norte, ministro? Na região norte, especificamente, como que vai ser essa distribuição? Tem efetivo lá? Tem efetivo em atuação já há bastante tempo. No caso do Acre, nós participamos desse esforço com a presença das Forças Armadas desde 2010, mas também no Amazonas, em Roraima, no Pará, no Amapá, no Tocantins, em todos os estados do norte, nós vamos mobilizar os efetivos e participar com o governo estadual, com o Ministério da Saúde e com as prefeituras. Ministro, por que só agora aumentar a quantidade de homens, de militares? Não dava para ter feito isso logo quando começou o anúncio do problema da microcefalia? E a gente pode ou não chamar o dia 13 de dia T? Nós participamos desse esforço de combate à proliferação do Aedes aegypti desde o início, ou seja, quando o esforço era para combater a dengue, o chikungunya e agora o vírus zika. O vírus zika e agimos... Acho que está com um desaforo. E agimos por determinação e demanda do Poder Executivo e principalmente do Ministério da Saúde. A ação do Ministério da Defesa e das Forças Armadas é uma ação auxiliar subsidiária coordenada naturalmente pelas demandas e pela orientação do Ministério da Saúde. Os estados vão ter que solicitar esse efetivo, ministro? O efetivo já está sendo mobilizado e estará em ação no dia 13, na ação do dia 13 e depois nas ações programadas com o Ministério da Saúde, independentemente da mobilização dos governos estaduais. Nós vamos conversar com todos os governadores porque os governadores de cada estado e os prefeitos das capitais e das demais cidades têm uma função de liderança e de coordenação de qualquer iniciativa nos seus respectivos estados e municípios e nós respeitamos o papel e a função dos governos estaduais e das prefeituras e queremos fazer tudo em conjunto e em coordenação com eles. Ora, ministro, dentro dos números divulgados hoje pelo Ministério da Saúde e microcefalia, os senhores trabalham com alguma meta de redução percentual de diminuição desse nome? Nós trabalhamos com a meta e com as projeções do Ministério da Saúde. Qual a expectativa de atendimento nos domicílios? Quantos devem ser atendidos? Nossa meta é visitar 3 mil domicílios. Nossa meta é alcançar 3 milhões de domicílios, projetando para além dessas visitas a influência e a repercussão das visitas que nós faremos no dia 13. Dá para vencer essa guerra, ministro? Dá para vencer essa guerra? É uma guerra? Em primeiro lugar, cabe enfrentar, adotar as medidas e as ações para reduzir a multiplicação e os danos causados pelo mosquito. Acho que isso é possível. Em outros momentos da sua história, o Brasil já fez campanhas bem-sucedidas de saúde pública, a campanha da vacinação obrigatória, a campanha da erradicação desse mosquito, no caso da malária que atingia regiões urbanas do Brasil nos anos 50 e 60. E acho que nós temos condições, sim, dispomos de mais meios, equipamentos e tecnologia atualmente do que no passado para alcançar o êxito no controle e na redução da presença do mosquito vetor no Brasil. Ministro, o maior efetivo no Rio de Janeiro se dá devido à aproximação do Carnaval e das Olimpíadas, podemos dizer isso? Não. A maior mobilização no Rio de Janeiro se dá porque nós temos o maior contingente das Forças Armadas no Rio de Janeiro, da Marinha, do Exército, da Aeronáutica. No caso da Marinha, uma parte importante do nosso efetivo está no Rio de Janeiro, do Exército também, e nós vamos mobilizar não por essa razão. Coincidentemente, há o caso do Carnaval e das Olimpíadas, mas independentemente disso, essa mobilização seria feita. Ministro, esses 59 municípios onde os militares vão ter que ser deslocados, eles ficam a maioria no Nordeste? Eu posso te apresentar esses números. A maioria fica no Nordeste, mas há também municípios em outras regiões do país. E quanto o Ministério da Defesa vai investir em dinheiro para que esse trabalho seja feito? Os recursos necessários para a realização de todas as quatro fases da operação. Nós já dispomos de 115 milhões de reais para esse combate e vamos usá-los de acordo com a necessidade em cada uma das fases dessa operação. E já tem uma previsão? Esse orçamento é suficiente? Já tem uma previsão de quanto vai ser gasto e tudo mais? O que for necessário para fazer as operações, nós vamos disponibilizar e usar. Ministro, depois do dia 18, como é que as Forças Armadas vão atuar? Depois que tiver esse esforço concentrado, depois do dia 18? Em coordenação com o Ministério da Saúde e segundo determinações da Presidente da República. Obrigada, ministro. Obrigada, ministro. Ministro, os governadores e prefeitos vão ter que dar alguma contrapartida. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Obrigado.